E são através dos votos, de confiança que recebemos, que queremos honrar a todas as crianças e adolescentes dessa nossa cidade. Queremos ser a voz e defender os interesses de cada um deles. Queria eu agora pedir permissão a vocês para fazer um agradecimento especial. Eu queria agradecer primeiramente a Deus, que sem Ele nós não somos nada. Em segundo lugar, minha família, meus pais e meus esposos, que sempre estiveram ao meu lado. E a família e amigos, todos os conselheiros. Aqui está o que é presente. Aos conselheiros e colegas, que iremos a partir de agora estar juntos nessa caminhada, é apenas um conselho. E com a conta de todos vocês, iremos empreendendo os primeiros passos da construção de um novo templo em nosso município. Precisamos nos unir e se promover a cada dia as mudanças necessárias para consolidar o tempo. Desculpa, necessárias para a consolidação de uma cidade mais justa e cidadã, defender e fazendo cumprir com os direitos de nossas crianças e adolescentes. Zelaremos pela confiança em cada um de vocês e faremos o mandato em favor das crianças e adolescentes. Sempre com nossas complexões e pensamentos, com seriedade, compromisso e maturidade para entender cada problema e buscar a devida solução. Obrigada.